Eu não acho que nós nunca vamos ter outro killer igual esse, saca só. Ele é uma mistura de Nemesis, Artista e Gumbound. Pois é, basicamente a minha professora da terceira série veio como o killer do DBD e pode não parecer, mas ele é quase tão forte quanto o Artista, ou ao menos ele ficou depois dessa última atualização. O desconhecido tem duas características muito importantes. Uma que faz ele ser incrível e outra que tenta fazer ele não alcançar esse potencial. Vamos falar primeiro da segunda. Durante a versão de teste, eu achava que ele seria um assassino mediano divertido de se utilizar, mas nada especial. Já que ele tinha o problema sério do seu poder não dar medo o suficiente para ser um antilupe eficaz. O desconhecido, ele precisava te acertar uma vez para te infectar e outra vez para te machucar. Porém, como era fácil sair dessa infecção, então o assassino facilmente precisava jogar 4 melecas para te derrubar. Pois é, a situação era a seguinte, você acerta o Zemanel, ele fica com medo barra infectado e são mais ou menos uns 7 segundos até você poder utilizar o seu poder novamente. Nesse meio tempo, o Sobrevente já está quase saindo da infecção, o que forçava você a tentar dar um tiro rápido sem mirar nele e rezar para acertar antes dele perder a infecção. Era legal, vai, mas só os jogadores pro player de trigonometria e gambaude estavam se dando bem nessa PTB. O uso da bilola alienígena precisava de um ajuste, então a Behavior teve uma ideia genial. Se o poder tem uma mecânica inspirada no Ghostface, será que dá para a gente deixar o sistema de revelar bugado igualzinho ao dele? E pode apostar que a resposta é sim. Após o último patch, eles aumentaram o tempo de infecção pós explosão e eu não sei se isso foi proposital ou não, mas esse pouco tempo extra dá uns segundos a mais para o assassino mirar em boa parte das ocasiões. E aliás, em algumas ocasiões ele te dá tempo até demais. Porém, estranhamente está balanceado, pois em outras vezes o sobrevivente te revela rápido até demais, bicho. Pois é, é dessa forma o killer não pode abusar o sistema, pois ele é bugado. E eu queria fazer uma nota do editor aqui rapidinho falando sobre a revelação dele, ou o sistema de revelar. Eu sei que tem muita gente achando que esse poder é muito fraco porque o revelar está bugado, mas isso é bom por um motivo. Que é o fato de que isso vai forçar o jogador a ficar olhando para você o tempo inteiro. Mesmo ele sendo um jogador mais veterano, corre o risco dele esbarrar em alguma coisa e ele perder distância. E outra coisa é o fato de que você jogando a meleca nele, isso provavelmente já vai forçar ele desviar e perder um pouquinho de distância de você. Voltando para o vídeo. O balanceamento do poder da Bilola está quase no lugar perfeito. O poder dele se recupera rápido o suficiente para parecer que você usa ele várias vezes na Chase, mas não recupera rápido demais para parecer que você só está spamando ele. Então, o que limita o potencial do Killer, por enquanto, é a mecânica de revelar dele que é inconsistente de forma parecida com a do Ghost. Mas então, o que é que faz ele ser quase incrível? É fácil, Chablauzinho. É simplesmente o fato de que ele gabaritou a categoria de antilupe. Ele é forte, balanceado e acima de tudo ele é divertido. É muito difícil achar um assassino focado num counter loop que seja essas três coisas. A artista, por exemplo, era o que chegava mais próximo disso para mim. Ela quase completamente anula estruturas para o sobrevivente, já que você pode até continuar loopando, mas a chance de você sair leso é quase nula. Depende mais do que ele é errado que você jogar bem, para ser sincera. Como ela pode ativar os corvos enquanto ela corre e te persegue? Ou você toma a corvada, ou você desvia, perde distância e toma um tapa na beisa. É basicamente um Kobayashi Maru que só permite tentar sair do loop e rezar para ainda não ser atingido por um corvo que ela mirou já levando em conta a direção que você ia correr. É, nessa parte aqui eu estou sendo um pouco irrealista, pois eu estou utilizando a saninha de referência. A artista é forte, é balanceada, mas ela não é tão divertida de se jogar contra. Ela é muito divertida de se jogar com, mas contra é questionável. E para efeito de contraste, a gente pode falar de um killer com anti-loop que não exatamente gabaritou a categoria, como o Cavaleiro, por exemplo. Cara, o engraçado é que ele funciona quase que exatamente igual a artista, porém ele não te dá a opção de tentar se manter no loop. Ele vai simplesmente te obrigar a seguir reto para longe dele. É só isso e é provavelmente por isso que o pessoal não gosta de jogar contra ele. É um counter loop bom, é balanceado, mas definitivamente não é divertido de se jogar contra. Beleza, não é necessário que o assassino seja divertido de se enfrentar, até porque o trabalho dele é te matar, não te fazer rir. Fora o Clown, pois o trabalho dele antes de vir para a entidade era literalmente te fazer rir, mas você entendeu. Dito isso, quando vem um assassino que gabarita o anti-loop, tem um poder criativo que é uma mistura de várias mecânicas e que é divertido de se jogar com e contra. Isso aí é uma raridade, cara. Ao menos assim que ele lançou, o desconhecido está sendo muito legal de se jogar com e contra. Eu acho que eu estou me repetindo. Enfim, primeiro porque ele não te obriga a sair do loop. Ele ainda consegue te acertar, da mesma forma que a artista, mas como ele ainda fica um pouco lento enquanto e depois de utilizar o seu poder, você pode ficar lá dentro do loop tentando desviar, já que também é meio bunda dele fazer aquela trigonometria toda para te acertar. Pois é, é bastante divertido ficar num loop contra ele e ficar num loop contra a artista e contra o cavaleiro. É, não é a mesma coisa. Esse é um dos motivos que fazem o pessoal não gostar dos killers anti-loop. É que eles só anulam o loop. Eles não deixam você tentar jogar no loop e tentar, sei lá, counterar o poder deles. E olha que eu nem falei da sensação que é acertar um sobrevivente de longe ou através da parede com a jogada habilidosa, bicho. A sensação é muito foda. Mas, é claro que tem um leve probleminha dele que me preocupa. Talvez, depois que o hype passe, ninguém mais vai querer jogar com ele. É, eu sei. Eu tava socando na vovó Clotilde o vídeo inteiro e agora eu meto essa de que talvez logo logo ela seja esquecida. Mas esse aí, cara, é um ponto de discussão que já tá rolando por aí e o motivo é simples. O desconhecido é complicado de masterizar e boa parte dos jogadores prefere ou killers mais simples de usar ou killers mais fáceis de utilizar. E tem uma diferença entre os dois. Um bom exemplo disso é a própria singularidade ou o Billy antes do buff também. Quase ninguém queria usar esses dois, pois eles são complicados demais pra se masterizar. Mas aí eu apresento um contraponto pra você. O Blight, ele sempre foi difícil de masterizar, mas geral curte utilizar ele, pois ele é forte o suficiente para valer a pena aprender a jogar com ele. Agora, resta apenas esperar que o Bilolaman seja divertido o suficiente para valer a pena se manter jogando com ele. E eu acredito que ele seja assim, já que tem tantas jogadas fodas que eu vi, bicho. Pegando o maluco pela parede, evitando tomar a bilolada dele por pouco, snipada foda que eu já levei na boca. É muita coisa, bicho. Ele tem um potencial insano pra ser um killer que vai ser tão utilizado quanto o artista. E falando nela, eu sei que eu utilizei ela de medida no começo do vídeo para dizer que ele é quase tão forte quanto ela. Sendo que dentro da perseguição, cara, ele não chega nem perto. Mas é aí que fica interessante. Até agora, eu ignorei de propósito o diferencial dele, que é o teleporte rápido que ele tem. Você consegue deixar cascas pelo mapa ao cancelar o seu poder, se eu não me engano. E você pode utilizar essas cascas para dar teleporte dentro da Chase. Pois é, eu não sei se o pessoal percebeu, mas como ele dá um teleporte tão rápido, eu não só vi o pessoal utilizando ele em Chase, como eu também já usei em perseguições com relativo sucesso. Juntando a sua mobilidade com o fato de que ele consegue controlar as partidas bem com snipadas em ganchos e geradores. Além de vários teleportes, mas eu acho que eu já falei disso, eu diria que ele chega bem próximo da artista na Tierlish. Eu acho que o potencial do desconhecido é bem grande. Agora resta só esperar pra ver se ele vai alcançar esse suposto potencial. Agora você pode estar se perguntando, ele vai terminar o vídeo sem falar do resto da atualização, cara? Eu vou... Não, brincadeira, calma. Em relação aos outros assassinos que foram buffados, eu posso te fazer um resumão. A Huntress agora tem dois machados a mais e levanta eles mais rápido. O Clown tem duas garrafas a mais e a amarela dele ficou mais útil. Enquanto o Doctor lança choques mais longe, a Pig foi nerfada e buffada ao mesmo tempo, dependendo só do quão casual ou tryhard você é. O Demogorgon se recupera mais rápido utilizando seu dash e a Reg vai aparecer mais nas suas partidas, o que é triste, bicho. Talvez seja melhor eu fazer um vídeo mais minucioso sobre cada um deles depois, mas eu gosto desse resumo aí, cara. O DBD, ele teve várias atualizações recentes e vai receber ainda mais com a vinda do Slipknot pro game. Então, esse é o momento perfeito para relembrar todas as atualizações que o jogo já recebeu, sim, todas, do vídeo que tá na sua tela. Agora, beba sua água, como seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa. E aí